Faça morada, Espírito Santo, sou Tua casa, mora em mim. Faça morada, sim, pela fé, digno eu não sou, mas Te desejo, meu Senhor. Faça morada, sou Tua casa, meu coração é o Teu ao dar, dentro de mim vem habitar. Faça morada, Espírito Santo, gera em mim, Consolador, frutos de justiça para o Teu louvor. Faça morada, Espírito Santo, sou Tua casa, mora em mim. Faça morada, sim, pela fé, digno eu não sou, mas Te desejo, meu Senhor. Faça morada, sou Tua casa, meu coração é o Teu ao dar, dentro de mim vem habitar. Faça morada, Espírito Santo, gera em mim, Consolador, frutos de justiça para o Teu louvor. Faça morada, sim, pela fé, digno eu não sou, mas Te desejo, meu Senhor. Faça morada, sim, pela fé, digno eu não sou, mas Te desejo, meu coração é o Teu ao dar, dentro de mim vem habitar. Faça morada, Espírito Santo, gera em mim, Consolador, frutos de justiça para o Teu louvor. Faça morada, Espírito Santo, gera em mim. Faça morada, Espírito Santo, gera em mim.